Fala galera, beleza? Ah, quer dizer que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês um vídeo de Minecraft galera E dessa vez mais um servidorzinho aqui, diferente aqui no canal O IP do servidor está na descrição galera, é o servidor de Murder E ó galera, dá pra gente tirar o PVP aqui ó Sim, é no lobby mesmo Ó, já segura aquele combo na sua cara É, galera, perdi Mas galera, é o servidor de Murder Pra quem não sabe o que é Murder É, basicamente, tem três etapas Etapa não Três tipos de jogadores Tem o assassino Tem o detetive E tem os inocentes Então galera, eu vou entrar em uma partidinha aqui De Murder E quando eu começar Eu volto, beleza? Galera, já estamos aqui na partida Vamos esperar alguns minutinhos E a gente está no mapa China Vamos esperar aqui alguns minutinhos Segundinhos, eu vou segundinhos 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 E aí vai começar o mapa Inclusive eu já vou até me esconder aqui ó Ai que susto cara Ah, ô Ah, galera Eu já morri, mano O cara já me matou Ah, mano Também eu vou denunciar ele Ah, eu não posso ver o nick dele, né, velho Ixi Ah, pode sim Qual é o nick dele Qual é o nick dele? Qual é o nick dele? Pikachu Dois Três Dois 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 Assassino Ih, galera É, galera Então bora entrar em outra partidinha A gente já volta Beleza, galera Estamos aqui em outra partida Então bora começar aqui Eu estou com medo desses caras Sai fora Eu não quero ficar perto de ninguém, galera Os caras são muito Sei lá É, beleza Vamos aqui Eu não posso correr Ai Ó, tem um dinheirinho aqui São fragmentos, galera Ó, tem outro ali São Eu preciso de cinco Alguém já morreu? Ó, tem mais um aqui E mais outro ali Boa, galera Conseguimos usar a nossa arma Agora precisamos achar Quem é Isso, galera Agora tá tenso, hein Ah, galera A gente ganhou Mataram o assassino Boa Boa, galera Então vencemos a primeira partida Então quando começar a outra partida Eu volto Beleza E meu carinho muda de skin toda hora No servidor, né Então daqui a pouco Eu volto, beleza E então, galera Já estamos aqui em outra partida Mais uma partida de Morgan A primeira a gente perdeu A segunda a gente ganhou Então bora Eita Que susto Então bora tentar ganhar mais uma, beleza Tô com medo Todo mundo Ó, já sabemos que é ele O detetive Oxi O cara tá querendo atirar em mim Não, cara Beleza, né O oficial queria atirar em mim Um só doido Tá Bora procurar fragmento É, ó Pegamos um São cinco, galera Tem outros mapas que precisa de dez Esse daqui é cinco Esse que é o bom Ali eu mais um Vamos pegar Tentar pegar mais outro Ó, tem mais outro aqui E se vocês gostarem de murder Galera Não se esqueçam De deixar aquele já Aquele like Porque ajuda muito Eita, olha ali, ó E o policial tá atirando todo mundo Tô com medo desse policial Ó, esse detetive, hein E daí ele tá ajudando a gente, não Ele tá querendo assassinar todo mundo Mas beleza Vamos procurar aqui Só mais um fragmento Que a gente consegue fazer uma arma Pra gente matar os Bandido Olha ali Boa, galera Boa, galera Pegamos mais um fragmento Galera Vixe, galera Ele tá atrás de mim Boa, galera Vencemos mais uma partidinha Galera Boa Vencemos mais uma partida aqui É, a gente conseguiu destruir o bandido Ou o assassino É Vamos mais uma partidinha Porque esse minigame é muito legal Beleza Então, bora lá Galera Já estamos em outra partida Galera Dessa vez Mano Dessa vez Ó O que que é isso? Não sei Galera Agora dessa vez A gente é assassino, galera Ixi, mano Eu preciso achar pelo menos O detetive Tá achando detetive 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 Pera aí Pronto Primeira vítima Ó Vamos fazer mais uma vítima aqui Boa Vamos subir aqui Vamos fazer mais uma vítima aqui Ó O detetive Ó Mais um aqui Galera Nossa Isso é muito bom Mais um Nossa Galera Mais um Nossa Galera Tô muito bom Velho Falta quantos? Nem sei quanto falta, galera Será que a gente Mesmo assassino Consegue pegar fragmento? Vou tentar Ó Galera Tô Sou muito bom E agora falta Não lembro Não sei quantos faltam Ó Tem mais um Ali Ah Me mataram, galera Ah Mas, galera Se vocês gostaram De Murder Não se esqueça Do seu like Já vai Deixar aquele like Pra ajudar o canal E Se vocês quiserem Mais Murder Aqui no canal Já deixa aquele like Meta 20 likes Agora, galera Que a gente chegou Aos 15 likes Então, bora pra 20 E o vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui Os aliados Do Nossa Família Guerreira A parceria do canal Vai estar todo mundo Na descrição Beleza, galera E o vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui